Vem que eu te farei um pescador de homens Se perceberais ter as cepas pedra E onde a agonia do vazio medra Frutificarás a mitigar a fome Quero ir contigo mais recém As amas, devo afundar enquanto vais andando Se no outro já presente suas chagas Eu te abro um beijo, amo ao chão e sono Como não bastasse, eis que eu quero Um soldado que te traz parte de prisão Sou perrengueira, avergonizada O caminho do reação Vou a vida e tomo pela tua mão Que te levarei onde não eras e Pedro, tu me amas Pedro, tu me amas Pedro, tu me amas E tu que és a roça Constrói a minha casa Do coração Do irmão Não, eu não mereço essa distinção Se depois do mestre Se depois do mestre Batir o santo troféu E as mãos que ele tocou Os pés que ele batou Apontarão os pés Corro a vida e tomo pela tua mão Que te levarei onde não eras e Pedro, tu me amas 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 E as mãos que ele roubou, os céus que ele lavou, a boca é a dor Vem que eu te farei um pescador de urbis Se perseverar e ser a serba as pedra Vem que eu te farei um pescador de urbis A fé, fortaleza A fé, fortaleza